A primeira vez que te vi A primeira vez que falámos A primeira vez que viajámos juntos A primeira vez que discutimos A primeira vez que a tua mãe me viu A primeira vez propriamente dita A primeira vez a seguir à primeira vez A primeira vez que te vi vestida de noiva A primeira vez em que as nossas famílias se conheceram A primeira vez em que passámos a ser três Há sempre uma primeira vez para tudo Até para uma estreia Adira aos canais TV Cine e Séries E assista à estreia mensal de mais de 70 filmes e séries Por apenas 10 euros mês TV Cine e Séries, tudo estreia aqui